Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Larissa e você está no canal O Mundo de Larissa E no vídeo de hoje é o vlog final da mansão do tio Lucas Hoje é a última noite, na verdade, é a última noite que a gente vai passar aqui na mansão do tio Lucas Infelizmente gente, eu quero muito que tenha a segunda edição Eu também É, mas é isso ó, a gente já vestiu Que susto! Gente, aquele bicho que não trocai de mansão A Gabi, ela vestiu esse aqui de tubarão e a Grazi dá um oi pro vlog, Grazi Gente, a Gabi, que fofa que ela ficou de tubarão Ela está de unicórnio A Waila Aquele monstro lá, do monstro Gente, vocês estão muito lindas Mas falta eu Falta eu me trocar também, então eu vou me trocar Vai lá, Larissa Gente, ele de Lucas está de Mickey E o Jean? O Jean está de uma aranha Mas essa pantufa está super combinando, né Jean? Vai combinar com o Dalaila Mas não tem problema, né gente? Calma que eu já já vou me trocar e aí eu mostro pra vocês Tchau gente, já volto Olha aí Vai Jean Tô pronta A música Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Mãe 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 Vamos comer, gente? Vamos 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 Olha, tem até balão aqui, gente Olha A gente vai ser uma festa com essa noite inteira Olha Que lindo Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê. Tchau, tchau. Socorro. Socorro. Olha aqui. Socorro. 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 Alô, 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 Alisa, Nagrazi. Tem que ver aí. Vamos Nagrazi. Eu vou te botar a bandeira branca. Socorro. Nagrazi. Socorro. 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 Isso aí, vamos lá. Olha. Eu queria estourar o balão. Não. É assim que faz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou voltar. Aaaaaa. 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 Deixa a câmera. Espera aí, mãe. A câmera. A câmera. A câmera. Gente, tô aqui com a mamãe. Gente, o que é isso? Oi, galerinha. Oi, eu tô aqui. Oi, gente. Estamos aqui na festa do Dilucas. Na festa do pijama. E é isso. Tá muito legal aqui. Eu estou com a Manu. Que está de vaquinha, gente. Não, vaquinha. Vaquinha não. É girafa. Girafa. Girafa, isso. Olha, gente, como é isso? Olha, tá fazendo vlog também. Aliás, todo mundo fez vlog, né? Sim. Sim. Aqui, ó. Grazi, que está de unicórnio. Eu vou mostrar pra vocês ela, né? É isso, gente. Está super divertido. Tá aqui com as meninas. Gente, aparece aí, gente. Ó. Estão com vergonha. Ó, mas é isso. Estamos aqui de boa. Comendo, brincando. Ó, gente, está super legal aqui. Isso é legal. Tem muita comida. Olha, está gostoso isso aqui, viu? Olha isso, gente. Olha essa mesa. Olha, tipo, já acabou algumas coisas, né? Mas ignora. Tem bastante coisa aqui ainda. E olha isso, gente. Meu Deus. Agora, por que não comer um docinho, né, gente? Vou comer esse bis aqui branco. Amo. Assim, tá? E aí, tchau, vamo. Tá? E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí? E aí, tchau. E aí? Eu sou essa da piscina, mas tá incrível. Com todas elas, o dia como não tá, né, gente? Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, gente, tá sendo muito legal essa noite de pijama. A última noite aqui da Monção, infelizmente, né? Eu vou querer a segunda temporada, né? Quem mais, gente? Eu vou querer com certeza. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau! 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 Tchau!